Adalto Sample, toca aquela música que tá todo mundo cantando, aquela assim ó Primeira vez que o amor se entrega, que minha vida vai bem E você me entende que sonho bom Primeira vez que o amor se entrega, que minha vida vai bem E você me entende que sonho bom Dia no dia no dia, marei a vida inteira que nem outro amor No meu coração foi tão forte assim Me sinto apaixonado E dessa vez se querem saber verás todo o carinho que sinto por ti Já não sei o que o coração quer dizer Meu coração inocente, um coração que tanto te amou Tu sabes que no mais profundo de minha alma sinto o teu amor Meu amor em ti não foi uma ilusão Me lembro, vejo o que vivi Porque me curaste quando estava sofrendo Perdido com o coração partido Foi no Lava Naves como um sonho Quero te pedir que nunca me abandone Tu me abraçaste quando estava frio E no Lava Naves o amor surgiu Amor foi nesse clima que rolou um beijo Teu jeito me fascina como te desejo Mesmo se tu te vai sentir o teu carinho Amor não lava nada, sua mão surgiu